E essa aqui é nossa, nossa mais nova música de trabalho O nome da música é Checa, beijo no chão E com ele, Marley quebra a dele no comando Chamando o sorriso, ai menino Gustavo Parra chegou com a mais nova sensação E o GF chegou com a mais nova sensação Corrido do momento pra bater no paredão Corrido do momento, oh, oh, oh Gustavo Parra chegou com a mais nova sensação Gustavo Parra chegou com a mais nova sensação Corrido do momento pra bater no paredão Corrido do momento, assim, ó, assim, ó, vai Eu diga checa prejução, vai checa prejução E na frente do paredão Eu diga checa prejução, vai checa prejução E em frente do paredão Eu diga checa prejução, vai checa prejução E em frente do paredão Eu diga checa prejução, vai checa prejução E em frente do paredão Sente o juinho do Zé Gustavo Fá Gustavo Parra chegou com a mais nova sensação E o GF chegou com a mais nova sensação Corrige do momento pra bater no paredão Corrige do momento, ó, ó, ó Gustavo Parra chegou com a mais nova sensação E o GF chegou com a mais nova sensação Corrige do momento pra bater no paredão Corrige do momento, assim, assim, ó, vai Eu digo, é checa, freio, chão, é checa, freio, chão Em frente meu paredão, eu diga que é 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 que O Bojão, mas vai para o meu fim! Aproveita e segue o Jeff no Instagram Gustavo Parra com top de sal Essa é o seu! Olha pra que era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só que me ama no sigilo Olha tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Disgosto seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Disgosto seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu vou passar a vida E pra cantar comigo eu chamo ele, Tony dos Meninos de Barão Pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Descansa o seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Descansa o seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, e pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, e pra eu te falar E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar, e você larga a cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixa louca, puxar no teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixa louca, puxar no teu cabelo E te fazer enlouquecer Comigo vai, vai, deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui dançando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca e pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar comigo assim, ó Vai, deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê De novo, vai, vai, deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Toca aí, outro curiga Júlio do Fit, outro Tiago Estoura nós aí, babá Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Minha rata no morro, que eu te devo mano É só kateca, 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 Vou kateca, é só kateca Assim, assim É só kateca, 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 Vou kateca, assim, assim O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrastar no morro que eu te levo fazendo E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 bocateca E só cateca, assim ó E só cateca, 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 bocateca E só cateca, assim ó Alô, Luminada, que é para nós, né? Como diz meu patrão, põe no gado preto Eita, moleque! Novinha doida da porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás, com gol por e o isque na mão Ela é um absurdo, demorou, então vai vendo Hoje ela fica doida porque o isque tá tenta Novinha doida da porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás, com gol por e o isque na mão Ela é um absurdo, demorou, então vai vendo Hoje ela fica doida porque o isque tá tenta E só o isque tá tenta Cende o swing que cego está o farra E só o isque tá tenta Joguei meu caderno pra trás, com gol por e o isque na mão E chamando o swing, vai! O nome é barulho quebradeiro no comando Ele bate, 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 bate com vontade Ele bate, 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 bate Ele bate, bate Ele bate, bate, bate Bate com vontade Ele bate, bate Bate, bate Novinha doida da porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás, um gol por e o uísque com a mão Ela é um absurdo, demorou, então vai vendo Hoje ela fica doida, porque o uísque tá tendo Novinha doidada, porra, ela tá cheia de prisão Jogou a bunda pra trás, um gol por e o uísque com a mão Ela é um absurdo, demorou, então vai vendo Hoje ela fica doida, porque o uísque tá tendo E só o uísque tá tendo, só o uísque tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha boca E só o uísque tá tendo, só o uísque tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou assim, assim Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate assim, ó Bate, 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 caralho, ó Alô Tudo das 5 Fundas, Leis Reformaturas Sousa, né? Respeite o quadrado em nome Isso é Gustavo Farme Chamando o swing, vai Pau, meu filho Durante o rolê eu encontrei uma nova na quebrada Fumando na guile com uma aparência muito ousada A gente foi conversando, eu comecei a gostar E ela já me falou, fora fica A gente foi conversando, eu comecei a gostar E ela já me falou, fora fica E você, eu vou dar sentada E ela me mostra acessório Meu patrão, Serginho Alô, Gustavo, menino E eu vou entrar com você pesada Aqui não rola sentimentos Durante o rolê eu encontrei uma nova na quebrada Mandou na guile com uma aparência muito ousada A gente foi conversando, eu comecei a gostar E ela já me falou, fora fica A gente foi conversando, eu comecei a gostar A gente foi conversando, eu comecei a gostar E você, eu vou dar sentada E no rumo vou receber tomada E hoje em noite vai ser pesada Aqui não rola sentimentos Isso é Gustavo Parra Sente o suinho aí, menino Final do ano tá aí E nós vai comemorar Final do ano tá aí E nós vai comemorar O olhar pra cara dele A xeré que lá vai tacar O olhar pra cara dela Final do ano tá aí E nós vai comemorar O olhar pra cara dele A xeré que lá vai tacar Oi, voltinha Vamos descendo o seu velho, vai Alô Ceta Maranada de São Domingos Assista o Maranhão, falou DJ Gustavo, rapaz Olha pra cara dele, mas será que eu vou atacar? Olha pra cara dele, mas será que eu vou atacar? Pau, meu filho! Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, tem que estar de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, tem que estar de bucetada Final do ano tá aí, e nós vai comemorar Final do ano tá aí, e nós vai comemorar Vou olhar pra cara dele, e a xeré que ela vai tacar Vou olhar pra cara dela, ó, ó, ó Final do ano tá aí, e nós vai comemorar Final do ano tá aí, e nós vai comemorar Vou olhar pra cara dele, e a xeré que ela vai tacar Vou olhar pra cara dela, vamos descer na bíblia, seu vai vai Final do ano tá aí, e nós vai comemorar Em nome de Leandro, informaturas, o barbiteg do Chicão É qualidade, rapaz Vou olhar pra cara dele, mas será que eu vou tacar? Vou olhar pra cara dele, mas será que eu vou tacar? Chamando o swing, vai! Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, tem coisa de você estar Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, tem coisa de você estar Eu tinha uma pitinha que ela é muito papinha Chegando em casa ela já me esperava Até que um dia roubaram minha pitinha E minha mulher chorava e espirinhava Eu tinha uma pitinha que ela é muito papinha Chegando em casa ela já me esperava Até que um dia roubaram minha pitinha E minha mulher chorava e espirinhava Ropinho, cadê a pinche de mamãe? Cococó, cococó, cococó Cococó, 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 cococó E ela se caminha e pedia a fazer Cococó, 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 cococó Ai que saudade da minha pitinha Cococó, 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 cococó E ela se caminha e pedia a fazer Cococó, 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 cococó Ai que saudade da minha pitinha Alô, rei do paredão E a do c10, jm gravação Eu tinha uma pitinha que ela é muito papinha Chegando em casa ela já me esperava Até que um dia roubaram minha pitinha E minha mulher chorava e espirinhava Eu tinha uma pitinha que ela é muito papinha Chegando em casa ela já me esperava Até que um dia roubaram minha pitinha E minha mulher chorava e espirinhava Rafinha, cadê a pinha cheia de mamãe? Cococó, cococó, cococó Cococó, 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 cococó E ela se caminha e pedia a fazer Cococó, 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 cococó Ai que saudade da minha pitinha Cococó, 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 cococó E ela se caminha e pedia a fazer Cococó, 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 cococó Ai que saudade da minha pitinha E era assim que a minha vida é vazia Ai que saudade da minha pedia E era assim que a minha vida é vazia Ai que saudade da minha pedia Alô César Maranada de São Francisco do Maranhão Alô DJ Gustavo rapaz Alô Chinês Zafadinho Por aqui já pegou Alô Vão né, pega o pato Agora vamos pegar o pato rapaz Chamar no swing, vai! Lá em casa é um padorinho, um bananá Só que ele era valente Tô pensando em matar Mas lá em casa é um padorinho, um bananá Só que ele era valente Tô pensando em matar Mas só que ele é bravo até demais Não sei o que fazer pra mim poder pegar Vou virar alguns dos meus amigos Para dar uma carreirinha Vim pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, tá sim! Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, assim ó Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato Assim, babá Alô, devós, bombinha Alô, pete, paramos, patrão Dejil, se cavar Quinta-feira é de lei TBD com a malvada, novinha saliente Ela é que leva a maceta, dela no centro, dela cavalga Tem fogo na pepeco, vamos fechar o TBD Assim ó, vai, vai Quinta-feira é de lei TBD com a malvada, novinha saliente Ela é que leva a maceta, dela no centro, dela cavalga Tem fogo na pepeco, vamos fechar o TBD Só com botada na xeré Eu tô com saudades, e o nosso TBD? Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBD tá com saudade, então Toma na xeréca Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBD tá com saudade, então Só no trepa-trepa Eu digo, só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBD tá com saudade, então Toma na xeréca Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBD tá com saudade, então Quinta-feira é de lei, TBT camovada, novinha saliente Ela que leva a maceta dela, não senta lá com a vaga Tem fogo na bebeca, vamos fechar o TBT só com botada assim ó Quinta-feira é de lei, TBT camovada, novinha saliente Ela que leva a maceta dela, não senta lá com a vaga Tem fogo na bebeca, vamos fechar o TBT só com botada assim ó Eu tô com saudade, e o nosso TBT? Só no trepa trepa, só no trepa trepa, TBT tá com saudade então toma na xarréca Só no trepa trepa, só no trepa trepa, TBT tá com saudade então toma na xarréca Olha que chama essa novinha balderada A putaria hoje não tem hora pra acabar E já chamei três negu e uma não Aventura louca vai rolar até de manhã Vai, vai, olha que chama essa novinha balderada A putaria hoje não tem hora pra acabar E já chamei três negu e uma não Aventura louca vai rolar até de manhã Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Vai votar, eu vou se assar Vai votar, não tem toda votar no piso Ele vai votar, vai votar, vai votar Vai votar no piso Ela tá com leito de loló, ela fica muito louca No meio do terreiro, ela vem jogando a polpa Joga nessa raba, começa a sentar Eu vou soltar com força até o dia clarear Ele é malandro, sabe que quer me penetrar Ele é malandro, sabe que quer me penetrar Vai votar na pepeca, só quer separar Só pra não ser peca, só pra só parar Só pra não ser peca de mal Olha que chama essa novinha balderada A putaria hoje não tem hora vai gravar Já chama e entender que uma não Aventura é louca, vai rolar até de manhã Chama, chama, olha que chama essa novinha balderada A putaria hoje não tem hora vai gravar Já chama e entender que uma não Aventura é louca, vai rolar até de manhã Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Vai votar, eu vou se assar Vai votar, eu tô lá, vou tá novinha Vai votar, votar, vai votar Olha que um lito de loló, ela fica muito louca No meio do terreiro, ela vem jogando a boba Jovem nessa rava, começa a aceitar Eu vou soltar com força até o dia clarear Ele é malandro, sabe que quer me penetrar Ele é malandro, sabe que quer me penetrar Vai votar na pepeca, só quer separar Só pra não ser peca, só pra só parar Paredão do Liso, Paredão Pais de Filhos Alô Mário Júnior, Paredão do Tei, rapaz Ei, bota aquela música lá Que tá todo mundo cantando Vem sentar com o PIX Vem pagar com o PIX Ei, rapaz, respeita a qualidade Que segue o Gustavo O Xerecai deu negado Tá com sinal vermelho, vem me paga com o PIX Cê tá achando aquele jeito, novinha Tu vai pagar com o PIX, tá aquele PIX Não tem maquininha, nem estoura o limite O Xerecai deu negado Tá com sinal vermelho, vem me paga com o PIX Cê tá achando aquele jeito, novinha Tu vai pagar com o PIX, tá aquele PIX Não tem maquininha, nem estoura o limite Vem sentar com o PIX Vai pagar com o PIX Xerecai deu negado Nova Onda é o Cupix, vem e senta o Cupix, vai e paga com Cupix Xereca de Rio Negado, vem, vem, vem E vem e senta o Cupix, vai e paga com Cupix Xereca de Rio Negado, Nova Onda é o Cupix Vem e senta o Cupix, vai e paga com Cupix Xereca de Rio Negado, Nova Onda é o Cupix Padafi, alô mais acessórios, seta maranata Alô DJ Gustavo, depósito bombim Xereca de Rio Negado, tá com sinal vermelho Vem e paga com Cupix, senta a chanta Aquele jeito novinha, tu vai pagar o Cupix Daquele pique, não tem maquininha Nem estoura o limite, Xereca de Rio Negado Tá com sinal vermelho, vem e paga o Cupix Senta a chanta, aquele jeito novinha Tu vai pagar o Cupix, daquele pique Não tem maquininha, nem estoura o limite Vem e senta o Cupix, vem e paga com Cupix Xereca de Rio Negado, Nova Onda é o Cupix Vem e senta o Cupix, vem e paga com Cupix Xereca de Rio Negado, ó, ó Vem e senta o Cupix, vai e paga com Cupix Xereca de Rio Negado, Nova Onda é o Cupix Vem e senta o Cupix, vai e paga com Cupix Xereca de Rio Negado, Nova Onda é o Cupix E do Paredão, Alô, Iago, CV E do Paredão, Alô, Iago, CV E do Paredão, Alô, Iago, Vem e senta o Cupix E do Paredão, Alô, Iago, Vem e senta o Cupix E do Paredão, Alô, Iago, Vem e senta o Cupix E do Paredão, Alô, Iago, Vem e senta o Cupix Legenda Adriana Zanotto